Bom dia! Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Gente, tô começando. Mais um dia por aqui. Tô com a carinha meio inchada, como vocês estão vendo. Gente, saiu um negócio no meu olho. Eu não sei o que é. Olha, parece que estourou com uma coisa. Tá doendo, mas não sei o que é, gente. Tô passando, lavando com soro fisiológico geladinho e pingando um colírio que eu tenho. Porque, gente, se automedicar, se não tenho medo, sabe? Então, eu tô fazendo isso, mas tá meio dolorido o meu olho. Eu não sou muito zoiuda, né? Com o zóio assim, mas fazer o quê? Gente, hoje... Eu tô falando meio baixinho, porque alguns integrantes da família ainda estão dormindo. Só tô com o meu filho, Ariel, aqui, ó. Oi, gente. O Ariel acordou, Benjamin dormindo, Milena dormindo e o Gato Preto dormindo. Gato Preto maridão. Gente, hoje eu vou dar uma ajeitada aqui em casa, porque hoje é dia de treinamento do meu marido. Pra quem não sabe, entre outras formações, o meu marido é bombeiro civil. Então, ele dá instruções de primeiros socorros também e outras instruções que eu não sei explicar, gente. Eu sei que ele instrui o povo. E eu vou acompanhar ele e vou levar vocês com a gente, pra vocês verem um pouquinho desse treinamento. E eu vou dar uma rumação aqui em casa. Tá bem bagunçado, gente. Tem prato em cima da mesa. A gente acorda e é assim, né? Então, tem prato em cima da mesa. Tem uma bagunça de uma louça lá. Tem roupa lá pra eu recolher, que eu lavei roupa. Tem roupa em cima do sofá. Isso aqui é coisa do Gato Preto, ó. Tem o couture dele lá. Enfim, tá bem bagunçadinho aqui. Eu vou dar uma ajeitada. Vou fazer um café. E vocês vão me acompanhando. Fica comigo. Luz no modelito. Vocês também são assim no inverno? A gente fica tudo meio estranho. Sente. Olha só. A situação. Meu filho que pôs meia em mim ontem pra me dormir, gente. E pôs meia nem sei se tá certa as meias. Dormi e acordei assim, linda e plena. Mas vamos trabalhar. Ok. Tchau, tchau. 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 Então, os gelinhos sempre me ajudam. Eles descem com o lixo pra mim. Então, o Benjamin tá separando. Tá separando não. Não, já tá separado, né? E depois pega essa colinha, enfim. E o Ariel também, olha lá. Daí a gente separa. Aqui a gente separa lixo orgânico de lixo reciclável. Aquele lixo ali é o reciclável. Conta pra mim se vocês separam o lixo aí onde vocês moram, se vocês têm o costume. Eu, pessoal, passei a separar o lixo depois que eu mudei pra cá. Porque até então era tudo uma coisa só. Mas aqui, ó, agora a gente separa. Daí eles vão descer com o lixo com a mamãe. Porque eles ajudam a mamãe. Benjamim abrindo a boca de sono. Tá com sono. Daí a gente faz isso. A gente separa lá. Gente, tava agora falando pra minha filha. Sabe quando a gente vai colocar a sacolinha no lixo? Gente, vocês querem matar eu. É quando eu vou puxar a sacolinha. Só vem sacolinha pequena. Sabe quando você vai puxar a sacolinha e só vem pequena? Nossa, eu jogo tudo no lixo. Só de raio. Detesta a sacolinha pequena. Só atrapalha a vida, gente. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aí você passa sossegado Na casa inteira Sem você precisar ficar parando Toda hora pra você ficar arrumando Gente, eu fico no horror Quando acontecia Porque quando eu aprendi Eu só faço assim agora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Pessoal, já chegamos aqui Onde vai ser o local do treinamento E eu vou procurar mostrar um pouquinho pra vocês Tá bom? Eu não vou filmar demais Porque pra não correr o risco de atrapalhar, né? Mas eu vou procurar mostrar um pouquinho Então vamos lá Vou colar cervical Vou na plancha Pé de volta Prender a cabeça Tirante Não sei o que Mas eu tô só torcendo Por exemplo Então assim O pé até desce Me ensina Tem um pensamento crítico Sei lá Então assim Ah, mas sempre a cabeça assim Eu não posso mexer com a cervical Como é que eu vou fazer? Normalmente Você vai pegar E vai Colocar a cabeça Na posição Corrida E vai segurar 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 O treinamento foi tudo bem Tudo ok Tudo lindo Tudo maravilhoso E passei aqui só pra encerrar o vídeo com você Adorei passar esse tempo com você Espero que você também tenha gostado da minha companhia Eu vou continuar por aqui E a gente se vê até o próximo vídeo Daquele jeito, bem simples e leve Do jeito que deve ser Tchau